Namastê! O nosso curso Munayki já se encontra na nossa escola Conexão da Alma. O curso está todo por ordem. São mais de 40 aulas. Tu podes fazer no teu horário, no teu ritmo. Em cima tens o manual para baixar. Basta clicar-te e baixar. Abaixo de cada aula tens uma zona onde tu podes fazer os teus comentários. E logo abaixo tens a aula seguinte. Tá? É só clicar-se e vai-te aparecer a aula seguinte. Quando tu clicas na aula seguinte vai-te aparecer também a aula anterior. Caso tu queiras ver a aula anterior novamente. Podes ver todos os teus cursos que tu tens. Já subscritos. E também podes aceder à parte dos comentários. para veres os comentários dos teus colegas dos cursos anteriores. E agora vou-te mostrar o manual. Este é o nosso manual que tu vais baixar. E vais ficar com acesso ao curso Vitalício. Namastê! Bem, vamos lá.